Com o aumento da demanda por painéis solares e a ampliação da geração distribuída no país, novas oportunidades se abrem. Ou qualquer solução da geração distribuída no país, o que seria o desafio da geração que promove competição, e isso é muito importante, para promover competição no suporte da geração solar para a geração distribuída no país, se você fizer isso, então isso seria eficaz para a sociedade. Então, não só o LIGHT, no caso do Rio, mas você terá muitos mais participantes, negócios, oferecendo essas soluções, e eles todos competem para distribuir a geração distribuída para a sociedade como um todo, mas particularmente para os pobres, para os ricos, para os ricos, para quem, e para quem. E isso vai criar uma nova situação, onde a distribuição era uma monopoli, mas não precisa de uma monopoli mais, porque você tem sectores em diferentes partes da cidade, entregados por diferentes produtos, e essa seria a solução que pode funcionar. Há muitas oportunidades para os jovens empreendedores tentarem mudar para esses negócios, então, nos próximos 10 a 20 anos, você terá muitas oportunidades de novo para todos. Parcerias público-privadas é uma solução importante, porque facilita, não é só o Estado que investe, ele investe junto com o investidor. Para o Estado é uma vantagem enorme, porque você imagina as escolas, são pequenas, são prédios pequenos. A energia solar resolve o problema, diminui enormemente, dá uma grande economia de energia, e para grandes instituições, como por exemplo, a universidade, como a UERJ, pode ter uma cogeração que pode atender o prédio inteiro. A cogeração tem uma vantagem excepcional, ela é altamente eficiente. Como é que a gente organiza, de que forma a regulamentação pode contribuir para isso, para ser impulsionado, para que novos empreendedores entrem, mas num sistema mais, num mercado organizado, e por parte do Estado, como fomentar isso e como trabalhar essa oportunidade? A questão da entrada de novos atores. Tradicionalmente, o setor elétrico é muito conservador. Você tem a concessionária, que atua numa região, num Estado, que é a única relação que o consumidor tem com o consumo de energia elétrica. Com a geração distribuída, isso muda um pouco. Você tem a possibilidade de instalar, por exemplo, o painel solar na sua casa, ou eventualmente num galpão que você tenha na mesma cidade, e se beneficiar da produção que você mesmo faz. E isso é feito, via de regra, por empresas independentes. Não é mais a concessionária, a Light ou a Enel, que está vendendo esse serviço. Pode ser até uma empresa relacionada a elas, mas pode ser qualquer um. Então, isso, de fato, muda a dinâmica do setor. Você vai continuar sempre tendo a empresa que é responsável pela rede. Porque a rede não vai, a rede de distribuição, essa não vai acabar. Mas você começa a ter novos atores. E esse momento que a gente está vivendo, em que a geração distribuída ainda é muito pequena, mas está crescendo rapidamente, esses novos atores estão surgindo e procurando estabelecer negócios, criar clientela, etc. De uma certa forma, isso tira o mercado da distribuidora. E aí a distribuidora também tem que se posicionar. Ou como explorar, tentando criar uma empresa para explorar essa possibilidade, ou adaptando o seu modelo de negócio, ficando apenas como uma provedora de serviço de rede. E, por outro lado, você também tem que trabalhar capacitação. Quer dizer, se tem oportunidade, precisa ter gente capaz de fazer isso. Exatamente. Que vai desde eletricistas, concurso, para instalar e dar manutenção nesse tipo de painéis, até fábricas que fazem a montagem dos sistemas, agrupam componentes comprados de terceiros. Você cria todo um setor industrial, ao longo do tempo, uma cadeia de fornecedores que está começando a girar em torno da geração solar distribuída. Nós ouvimos uma história muito curiosa de uma engenheira do Havaí, onde a expansão da geração distribuída é muito forte. Lá, em cada cinco residências, uma tem um painel fotovoltaico. Ela diz que agora a rede elétrica virou um pouso de avião sem radar, porque você não enxerga a geração distribuída, porque ela é descentralizada, você não tem essas informações. O desafio para as distribuidoras agora, nesses novos tempos, capacitando a sua operação, é fazer frente a esse novo universo, os novos negócios que aparecem. Nós, por exemplo, podemos operar agora com sistemas de armazenamento de energia, para poder absorver um excedente de geração durante as horas de dia em que a geração fotovoltaica é mais intensa. Podemos pensar numa rede que opera de forma ilhada em determinadas partes, anulando os efeitos das interrupções de energia. São novos serviços que podem ser trabalhados pela distribuidora. Mas, mais uma vez, a regulamentação precisa ser adaptada para permitir que a distribuidora atue nesses novos negócios. Da outra parte, da parte dos empreendedores, a experiência internacional mostra que a geração distribuída, ela foi responsável pelo grande crescimento de postos de trabalho, pessoas trabalhando nesse segmento da energia solar. E isso trouxe vantagens econômicas para determinadas regiões, isso de forma muito marcante nós vimos na Alemanha e nos Estados Unidos. Pode ser algo que ocorra aqui no Brasil, a partir do momento em que políticas públicas, ou o crescimento desses empreendimentos, proporcione esse cenário. No caso, agora a gente, para finalizar o programa, quer dizer, o Rio de Janeiro pode ser um espaço também para se pensar justamente em produzir esses painéis, ou fazer, incentivar de certa forma que a gente comece também a atuar em outras frentes e a criar essa cadeia da qual a gente estava falando? Isso vai acontecer, na verdade, na medida em que você tem condições locais que estimulem o surgimento de empresas. O que a gente está, nesse momento, é o momento de nascimento de uma indústria. Então, o lugar que tiver os melhores incentivos, a melhor mão de obra, tende a desenvolver mais essa indústria. Agora, de qualquer maneira, tem um aspecto que é muito local. A manutenção e instalação de novas mini plantas solares, ela é sempre feita no local. Então, você emprega sempre mão de obra local. Por mais que a montagem, a parte de maior valor agregado, montagem de painéis, montagem de sistemas, eventualmente você traga, alguns estados mandem para outros, a parte de instalação e manutenção é sempre local. A gente está falando muito do consumo individual. E falou pouco do consumo por parte do governo. Quer dizer, as compras governamentais, ou o governo entrando também nesse cenário, vendo como oportunidade também a própria geração, isso é, existe modelo internacional, alguma experiência já consolidada? Sim, alguma política de governo voltada para a expansão da geração distribuída e mirando extratos da sociedade que naturalmente não teriam acesso a essa tecnologia, podem com certeza fomentar esse mercado. Do ponto de vista do setor elétrico brasileiro, nós já temos programas da Agência Nacional de Energia Elétrica, de eficiência energética, de pesquisa e desenvolvimento, que já proporcionam a condição de instalação desses equipamentos em hospitais, em escolas públicas, isso já é possível. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Roberto, obrigada, Job, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-988-90-4709. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri